Nesta ação penal, 504.65.12.94, continuidade de depoimento do Sr. Ex-Presidente Luiz Nácio Luz da Silva. Eu passo a palavra às defesas. A defesa do Sr. Ex-Presidente, isso ficou registrado em áudio, já em vídeo, antes da interrupção anterior, declarou que se o cliente teria sido orientado a não responder perguntas dos defensores dos demais acusados, é isso mesmo, né? Isso mesmo, isso é isso. Bem, eu normalmente... Olha o doutor aqui voltando. Só aguardar um minutinho aqui, os defensores dos demais estão chegando. Bem, então como eu ia dizendo, o defensor do Sr. Ex-Presidente mencionou, antes de interrompermos a audiência, que o Sr. Cliente não pretendia responder as perguntas dos defensores dos demais acusados. Não obstante esse direito ao silêncio, eu indago aos defensores se ainda assim querem fazer as perguntas para ficarem registradas, ou preferem não fazê-las? Boa tarde, Excelência. Eu teria algumas perguntas, mas eu prefiro até, por uma questão de uma linha da defesa, não deixá-las registradas. Não deixá-las registradas? Exatamente. Os defensores do próprio acusado, então, têm perguntas? Se você tem alguma pergunta... Acho que não, né? Sem perguntas. Sem perguntas? Sem perguntas. Eu acho que o interrogante, naturalmente, vai fazer uso daquela parte final para... Sim, eu vou deixar essa oportunidade. Sr. Ex-Presidente, então, o seu interrogatório chegando ao final, o senhor gostaria de fazer alguma declaração no final? Gostaria, doutor. Então, fique à vontade. Gostaria. Bem, primeiro, eu gostaria de dizer que eu estou sendo vítima da maior caçada jurídica que um presidente ou que um político brasileiro já teve. Eu, quando fui eleito presidente da República, em 2003, eu tinha um compromisso de fé. Eu tinha consciência que eu não podia errar. Porque eu me espelhava no Valença, na Colônia, que depois de ter sido sindicalista, depois de ter sido presidente da República, ele foi presidente de quatro anos e quando tentou se reeleger, teve apenas 0,5% dos votos. E eu dizia para mim, todo santo dia, que eu não tinha o direito de errar. Porque se eu errasse, a classe trabalhadora nunca mais iria eleger alguém do andar de baixo. Nunca mais. A presidenta da República não foi feita para metalúrgico. Não foi feita para quem não tinha diploma universitário. Não foi feita para quem só tinha diploma primário, era torneiro mecânico. Eu, pacientemente, assumi a presença da República quando todos os intelectuais brasileiros, e sobretudo os economistas, diziam que o país ia acabar. Que o país não se sustentava. O país não tinha dinheiro para pagar as suas importações. O país não tinha dinheiro de via 30 bilhões da FMI. E todo final de ano era obrigado alguém correr ao mundo para pegar dinheiro para fazer o fechamento de casa. Só que, senhor presidente, as declarações finais não são para ser declarações políticas. É, mas eu vou, eu vou, é porque... Doutor Moro, eu espero, eu espero, eu espero... Espero que o senhor tenha paciência. Peço a condescendência de vossa excelência. Por alguns minutos, senhor presidente. Não, só, senhor presidente, para esclarecer assim que, não sei quanto vai durar o seu pronunciamento final, não é para fazer uma apanhada, porque o senhor fez no seu governo uma conversação de contas. Não é um programa eleitoral. É porque eu estou sendo julgado pelo que eu fiz no governo. Eu estou julgado pela construção de um pó e ponte mentiroso. Que aquilo é ilação pura. Aquilo deve ter sido um ou alguns cidadãos, com todo respeito, que, desconhecendo a política, fizeram um pó e ponte, porque já tinha a tese anterior de que o PT era uma organização criminosa, que o Lula, por ser presidente, era o chefe e que, portanto, o Lula montou o governo para roubar. Essa é a tese do contexto que está colocada. Essa é a tese do contexto. Então, é uma tese eminentemente política. E eu sou obrigado a dizer o que foi feito comigo. Eu sou obrigado a dizer. Eu tenho 71 anos de idade. Tenho cinco filhos e oito netos. E nunca, ninguém que me acusou, respeitou que netos meus de cinco anos estão na escola, de netos de quatro anos estão na escola e que sofrem bullying todo santo dia. Por conta de mentiras. Por conta de mentiras. Nos últimos depoimentos das pessoas que citaram o meu nome, qual era as manchetes do dia seguinte? Qual era o tratamento que o Jornal Nacional dava à figura do Lula? Era a de criminalizá-lo. Ou seja, é preciso criminalizá-lo independentemente de daqui a dois anos de ele provar que é inocente. Então, doutor Moura, é importante que o senhor saiba isso aqui, doutor Moura. De março de 2014 para cá, são 25 capas na Isto É, criando a imagem de monstro do Lula. A revista Veja tem 19 capas. E a época, 11 capas. As capas é apenas fechamento da matéria, porque dentro é demonizando Lula. As pessoas nunca, os meus acusadores, nunca tiveram 10% do respeito que eu tenho por eles. Quando o senhor fala acusadores, o senhor fala imprensa? Eu falo os vazamentos que saem para a imprensa. Eu falo os vazamentos que saem para a imprensa, porque determinadas coisas são feitas. Eu conheço os vazamentos. Eu sei os vazamentos. Eu sei o... É como o Lula tivesse pela imprensa, pelo Ministério Público, sendo procurado. Procura-se viva ou morto. Só para esclarecer, senhor presidente, eu compreendo a sua reclamação contra a imprensa. A imprensa tem a liberdade dela. Enfim, mas não a imprensa que faz acusação aqui nesse processo. Deixa eu lhe falar uma coisa. É porque, doutor Amor, eu vou chegar lá. Se o senhor tiver um pouco de paciência, é um pouco de paciência. Eu sei que o senhor é muito jovem. Jovem tem menos paciência do que velho. Sabe? Mas, um pouquinho de paciência. O que eu disse da revista, eu vou dizer para o senhor do que significa a imprensa, os jornais. A Folha de São Paulo, nesse mesmo período, teve 298 matérias contra o Lula e apenas 40 favoráveis. Tudo com informações ou da polícia ou do Ministério Público. Eles não se auto-assumem. Eles culpam alguém. O jornal O Globo, que é o mais amigo, tem 530 matérias negativas contra o Lula e 8 favoráveis. O Estadão, que é mais amigo ainda, tem 318 matérias contrárias e 2 favoráveis. Aliás, esses jornais, parece que tem gente que tem mais informações do que os advogados de defesa, os advogados de acusação, porque tudo passa por eles, antes, durante e depois. E eu, pacientemente, venho assistindo. Só o Jornal Nacional, para você ter uma ideia. Senhor presidente, mas realmente, desculpe, eu coloco espaço para declarações finais, mas, assim... Mas, doutor, doutor, é porque eu vou chegar, eu vou chegar ao do seu desejo, eu vou chegar ao do seu desejo, já que eu chegue, doutor. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Só o Jornal Nacional, foram 18 horas em 15 minutos, nos últimos anos, nos últimos 12 meses. 18 horas. Sabe o que significa 18 horas falando mal de um cidadão? Significa 12 partidas de futebol entre a Barcelona e Atlético de Madrid. E eles não divulgaram sobre os outros? Hein? Não divulgaram sobre os outros? Não, não, não. É que a gente nunca pega todos, porque eu estou falando apenas do Jornal Nacional, que é mais importante, mas eu poderia pegar Bom Dia Café, Bom Dia Almoço, Bom Dia Municipal, Bom Dia Janta, Jornal da Zona, Jornal da 10, em todos os canais de televisão. E eu acho que o objetivo é tentar massacrar esse cidadão. Esse cidadão tem que pagar um preço por existir. Esse cidadão cometeu o erro de provar que esse país pode dar certo. Se alguém tem vergonha da Petrobras, doutor Moro, eu tenho orgulho de ter feito a Petrobras ser a empresa extraordinária que foi. Eu tenho orgulho da Petrobras deixar de ter 3 bilhões de investimentos por ano para chegar a 30 bilhões. Tenho orgulho. Tenho orgulho da contratação de funcionários pela Petrobras. Se dentro da Petrobras teve alguém que roubou, que pague pelo roubo. Mas eu tenho orgulho do que eu tentei fazer, sobretudo depois da descoberta da opressão. Mas é imperdoável o processo de perseguição. É imperdoável. Eu confesso ao senhor que eu esperava que houvesse mais respeito por um homem que deu a esse país a dignidade que ele não tinha há muito tempo atrás. Dignidade ao Ministério Público. Dignidade da Polícia Federal. Dignidade das instituições de justiça. inclusive junto com o Poder Judiciário, junto com o presidente da Suprema Corte e o presidente do Superior de Justiça, sabe, criar alguma coisa para poder facilitar o funcionamento da justiça. Todas as leis que nós fizemos nesses últimos anos, eu tenho orgulho. E não me sinto vítima dela, não. Eu tenho orgulho. Eu, quando indiquei um ministro da Suprema Corte, eu não julguei pelo votar favorável a mim. Eu nunca pedi para votar. Aliás, nunca pedi para ninguém. Senhor presidente, eu compreendo as suas ponderações a esse respeito, mas realmente fogem bastante aqui ao objeto do processo. Eu sei. Não foge, não, doutor. Não foge, doutor. O senhor presidente... Não foge, doutor. Sabe por quê? Tem acesso depois à... Não, mas sabe por que que não foge? Não, não, não. Não é isso, doutor. O senhor daí pode fazer essas declarações. Esse que é o problema, doutor. Esse que é o problema. É que na medida que foi feito um acordo de que não é possível você, na Lava Jato, condenar pessoas, políticos importantes ou pessoas ricas, sem o apoio da imprensa, se adotou a política de primeiro a imprensa criminalizar. ou seja, a polícia, algumas das pessoas que são acusadas e ninguém é atacado 10% do que eu sou atacado. Ninguém. Ninguém. Ninguém nesse país se juntar. Se juntar. a cara do Barosco que roubou não sei quantos milhões não aparece 1% do que aparece na minha cara que não roubei um centavo. E que eu esperava que o Ministério Público numa audiência como essa na sua presença trouxesse aqui o direito jurídico de propriedade está aqui o seu Lula disse que não é dele está aqui o documento ele comprou pagou tem escritura pronta agora disse que não sei quem disse que não sei quem esse negócio de olhar um prédio e não comprar doutor outro dia eu falei para o jornalista Kennedy certamente o senhor já tinha ido em loja com a sua mulher para com o sapato e certamente ela escolheu umas 30 caixas o coitado deixou o caixa deixou o caixa e ela experimentou 40 não gostou nenhum foi embora o vendedor deve ficar muito nervoso com ela deve ter até xingado pelas costas mas ela não comprou e não é dele no sapato que ela experimentou então o que eu quero é que se pare com ilações e que me diga qual é o crime que eu cometi o crime não é conversar com alguém na agenda o crime não é ter ido ver um triplex o crime doutor eu cometi se eu comprei o apartamento se tem documento que eu comprei se me der a chave se eu dormi lá alguma vez se a minha família dormiu se tem escritura pública como é que alguém pode imaginar em santo conceito doutor Moro que um cidadão compra um apartamento que vale 10 e depois declarou no imposto de renda 5 anos seguidos e depois aparece um apartamento que vale 20 sabe sem nenhuma explicação mas senhor vice-presidente a questão é que a acusação está posta pelo ministério público na denúncia evidentemente o senhor tem oportunidade de se defender mas o ministério público afirma aqui que teria havido corrupção e lavagem lavagem de dinheiro pela ordem a lei assegura o momento do interrogante falar o que ele tem em sua autodefesa não basta alguém levantar uma tese e essa pessoa ser processada essa pessoa ser massacrada no meio de comunicação não basta doutor então eu quero dizer para o senhor que eu sou um homem que fui presidente oito anos respeitei as leis como nenhum presidente respeitou fiz mais novas leis como nenhum presidente fez batalhei para que acabasse com a corrupção junto com o ministro marston babate o ministro da sujeira sabe e participarei de todas as audiências porque se tem um brasileiro que deseja contar a verdade sou eu se tem um brasileiro agora o que eu gostaria e é uma coisa que me magoa profundamente é que o cidadão passasse matéria para a imprensa depois do cidadão ser julgado ele roubou mesmo foi condenado o senhor acompanha quantas matérias de jornal já me condenou quantas páginas de jornal tem nenhum respeito a nenhum familiar meu certo mas aí nós estamos na questão da imprensa novamente não doutor mas é que a imprensa tem a ver a imprensa é o principal julgador disso a imprensa é o principal julgador veja eu sei que o senhor vai dar atenção final como juiz mas veja se não fosse o Lula ser o que ele é ter a relação com o Brasil que ele tem nenhum cidadão brasileiro aguentaria 10% do que eu estou aguentando é só assistir o jornal Nascimento Hoje que o senhor vai ver então o que eu quero é que se tenha respeito comigo se tenha respeito se eu cometi um crime prova que eu cometi um crime apresenta a sociedade e o Lula será punido tanto qualquer cidadão brasileiro que eu é punido um juiz um presidente um desembargador todo mundo é punido mas pelo amor de Deus apresentem uma prova apresentem chega de diz que diz eu tenho um amigo que é um metalúrgico se o senhor conhecer ele vai gostar que ele tem a seguinte filosofia o importante é o principal o resto é secundário então por favor contra mim vamos utilizar o principal vamos dizer o Ministério Público tem tem sabe algum documento que mostra que eu comprei o apartamento tem alguma escritura foram em alguma alguma imobiliária lá em Santos foram em algum lugar pelo amor de Deus mostrem o meu problema não é os adversários meu problema é que eu tenho um neto de 4 anos que me perguntam eu tenho um neto de 5 anos que me perguntam então se vocês não tem respeito pelo meu eu quero que vocês tenha pelo de vocês e não vale o tanto que vocês vêm para a imprensa certo eu vi aqui eu vou interromper as suas declarações sinais porque o senhor não está fazendo aqui o eu estou falando hoje em 2 minutos doutor Moro eu estou falando em 2 minutos doutor Moro o que se fala de mim há 2 anos doutor Moro mas assim senhor presidente tem uma acusação essa acusação é pública essa acusação pela constituição e pelas leis ela não tem como manter sigilo sobre ela então não existe vazamento em relação a essas ações penais não existe o que tem vazamento proposital tem algum jornalista que eu não vou citar o nome para não valorizá-los que eles sabem do que vai acontecer um dia antes eu poderia assistir o falso lá do Estadão eu poderia citar a revista Veja eu poderia citar um tal de blog que tem nos Estados Unidos de um cidadão sabe que sabe das coisas três dias vai acontecer e meu advogado precisa vir aqui implorar para saber há o interesse de vazar doutor Moro porque esse julgamento ele tem que ser pela imprensa senão é difícil agora qual é o problema eu vou terminar para não tomar o tempo de ninguém aqui qual é o problema doutor Moro é que essa situação está difícil sabe doutor eu vou lhe dizer uma coisa para ficar com a minha consciência leve o comprometimento da justiça e o comprometimento da acusação com a imprensa está levando a um impasse porque alguns canais de televisões e alguns jornais fizeram disso a sua peça principal de notícia e eles estão com dificuldade como é que isso vai acabar se esse tal de Lula foi inocente como é que nós vamos prestar contas aos nossos telespectadores aos nossos ouvintes se de repente esse Lula não cometeu o crime que disseram que ele cometeu porque esse é o problema da mentira que depois você não tem como voltar atrás então eu queria só pedir aos meus acusadores que levem em conta que vocês são muito jovens e que vocês têm muito tempo pela vida e o Ministério Público que é uma instituição que ninguém respeita como eu respeito não foi feito para isso a acusação tem que ser séria tem que ser fundamentada ela não pode ser especulativa e hoje a acusação é muito mais feita pelas capas de jornais pela capa de revista e pela imprensa do que os dados concretos das perguntas que vocês me fizeram sinceramente pelas perguntas que vocês me fizeram o doutor Moro não deveria nem ter recebido essa acusação mas de qualquer forma eu sou apenas um sou um cidadão estou subordinado à justiça à lei e à constituição e virei aqui doutor Moro sem nenhum rancor todas as vezes que for necessário só espero que tenha um respeito por esse país pelo povo brasileiro e não contem nunca uma mentira a meu respeito muito obrigado senhor ex-presidente já que o senhor colocou fez essas afirmações eu vou colocar para o seguinte senhor a imprensa não tem qualquer papel no julgamento desse processo o processo vai ser julgado com base na lei e exclusivamente nas provas o senhor foi chamado nesse processo aqui e o senhor foi tratado e desculpe se eventualmente não não apareceu isso em algum momento mas o senhor foi tratado com o máximo respeito e as perguntas que foram feitas ao senhor presidente como eu disse no começo embora elas possam até parecer difíceis mas é porque existe uma acusação criminal não tem como esclarecer esses fatos sem perguntar a respeito do conteúdo da acusação criminal mas o senhor pode ter certeza que o processo vai ser julgado exclusivamente com base nas provas e na lei e serão levadas em considerações essas declarações que o senhor fez a esse respeito eu espero porque o dia que uma nação agora agora o senhor tem essas reclamações com a imprensa eu compreendo mas esse realmente não é o foro próprio para o senhor reclamar contra o tratamento da imprensa o juiz não tem nenhuma relação com o que a imprensa publica ou não publica e esses processos são públicos o senhor sem querer talvez entrou nesse processo sabe por quê? porque o vazamento de conversas com a minha mulher e dela com meus filhos que fosse eu que autorizou mas senhor presidente eu não tinha o direito de ter minha casa molestada sem que eu fosse intimado para uma audiência doutor ninguém nunca me convidou de repente eu vejo um pelotão da política federal quando eu saí levantar até o colchão da minha casa achando que eu tinha dinheiro doutor então deixa eu lhe falar uma coisa doutor eu espero que essa nação nunca abdique de acreditar na justiça agora eu queria lhe avisar uma coisa esses mesmos que me atacam hoje se tiverem sinais de que eu serei absolvido prepare-se porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que ele sabe até ministro da Suprema Corte que não pensa como pensa a empresa brasileira senhor ex-presidente infelizmente eu já sou atacado por bastante gente inclusive por blogs que supostamente patrocinam o senhor então eu padeço dos mesmos males de certa medida entretanto entretanto não doutor não doutor não dê a palavra entretanto eu vou encerrar aqui essa essas suas declarações mas eu lhe seguro que vai ser julgado unicamente com base nas leis e na prova de processo o senhor pode ficar seguro quanto a isso certo? é assim que eu espero então pode encerrar a gravação a gravação